Bora, bora! Eu vou ser pra todo o país Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama De mais nada mais Mas tem que ser assim pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É ser o meu coração Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É ser o meu coração Não diga, não precisa 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 Não precisa O amor é o bichinho que dói, dói, dói Doi o coração da gente que dói, dói e dói Mas se eu fosse uma pedra Ai, 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 uma estátua de jardim Ai, 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 eu não tinha adoração Ai, 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 e me sofreria assim Ai, 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 mas eu sou de carne e ouço vocês Ai, 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 vem o coração vozando Ai, 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 o amor é um brinjinho Ai, 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 vai me matando O amor é um brinjinho que dói, dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói, dói Mas o amor é um brinjinho que dói, dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói, dói O amor é um brinjinho que dói, dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói, dói Mas o amor é um brinjinho que dói, dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói, dói Mói o coração da gente que dói, dói